Ele tava muito ganhado, cara, ele falou umas duas vezes pra mim, falou pra Fernanda Tô com muito medo do que foi dito naquele quarto, porque eu deveria ter me posicionado E eu me senti mal, e eu só levantei e falei, tô indo dormir Aí eu falei, que tipo de coisa foi? Ele falou, ah, umas coisas pesadas, eu falei, mas como, tipo sexual? Ele falou, é, tipo coisa de mulher aqui da casa Não foi, ela é gostosa, caralho Óbvio que não foi isso Eles não querem falar o que foi? Então é foda, né? Gente, eu quero, as três vão ficar aqui morgando Eu quero, as três vão ficar aqui morgando Eu quero, as três vão ficar aqui morgando